E aí Peguei-lho segura aí chapéu aí galera primeiro do dia aqui no chão aí Deixa eu tirar do bico dele solte pronto soltando para a natureza dia 30 ou 29 de janeiro 2021 Primeiro do chapeuzinho vou oferecer aí para toda a galera de todos os grupos que eu participo aí galera Chapeuzinho na pegada o primeiro do dia tchau e obrigado